Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital e oral sem implantes. Nosso caminho constrói sorrisos. Olá, na edição de hoje do JD você vai ver. Após primeira noite de festa dos calouros, Prefeitura de Santa Maria define medidas de segurança e vai reforçar a estrutura no local. Pai e filha são presos por policiais de Santa Maria em operação contra estelionato em Caxias do Sul. E veja também a chama crioula e a paixão pela tradição gaúcha aqueceram amanhã desta terça-feira. O cerimonial de distribuição da chama começou às 9 horas da manhã com a presença de autoridades e de Santa Maria e municípios que fazem parte da 13ª região. O evento também marca o início da Semana Farroupilha. E ainda... A etapa final de obra de revitalização do calçadão completa três meses. Confira estes e também muitos outros assuntos aqui no JD em 15 segundos. Olá, chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há oito anos, transformando sonhos em sorrisos. Com a volta às aulas na Universidade Federal de Santa Maria, a tradicional festa dos calouros lotou a Praça Saturnino de Brito ontem à noite. Sem lixeiras e nem banheiros, o local amanheceu repleto de lixo. E com a falta de estrutura, foram muitas as reclamações de moradores e trabalhadores da região. A cada novo semestre, milhares de estudantes se reúnem na Praça Saturnino de Brito, o Brama, para comemorar. Nesta segunda, não foi diferente. O primeiro dia de festa da Calourada teve cerca de 5 mil pessoas e não contou com a Calourada Segura, iniciativa da Prefeitura responsável pela estrutura do local, além de cuidados com o trânsito e a sinalização. E na manhã desta terça, o acúmulo de lixo, como latas, sacolas e cacos de vidro, assustou moradores e trabalhadores dos arredores. No final da manhã desta terça-feira, equipes de limpeza ainda trabalhavam aqui na praça. E apesar da sujeira, a principal reclamação de feirantes, taxistas e comerciantes foi a falta de estrutura para a realização da festa. Há 13 anos como feirante no local, a Maria do Carmo chegou às 7 da manhã e encontrou uma praça totalmente diferente do que está acostumada. Muito, muito suja, tirei umas fotos. Nessa praça que eu estou há 13 anos, nunca encontrei uma praça tão suja como hoje. Cacos de garrafa, era um lixa, cheiro de orina, um fedor, um fedor, não tem um banheiro, não tem nada aqui. Já para o Luiz, taxista do ponto da Saturnino de Brito, o que mais surpreendeu foi a falta de organização e estrutura para a festa que já é conhecida em Santa Maria. Entre várias festas que aconteceram aí, a do ano passado era bem mais organizada, dos dois, três anos anteriores aí que teve, porque tinha, foi tudo preparado, segurança, pinturas, banheiros químicos, tudo foi colocado em função da, que tinha a preparação da festa. Só que essa dá a impressão assim que alguém não ficou sabendo, sei lá, essa que dá a impressão, que os estudantes sabiam, mas a outra parte não sabia. Comerciantes do local também enfrentaram alguns problemas pela manhã. A Maria Isabel é proprietária de um brechó que teve o todo arrancado. Apesar do prejuízo, ela diz que entende a festa, mas acredita que é preciso mais organização. A gente acha que os estudantes merecem, que a juventude tem que ter espaços para lazer. O que eu acredito que faltou foi infraestrutura, né, se tivesse um policiamento, se tivessem, poderiam inclusive fechar esse lado de cá das lojas e deixar praça, né, para eles ficarem. Então, o que falta é organização, porque a festa é bem legal, eles precisam disso, né. É, foram cerca de 5 mil pessoas que circularam nessa primeira noite de festa. Infelizmente, nas redes sociais, muitos vídeos já estão circulando, mostrando muita confusão e também agressões durante a madrugada da festa dos calouros que aconteceu nessa segunda-feira em Santa Maria. A gente está acompanhando uma briga que envolve muitas pessoas ali na Avenida Venancio Aires, bem esquina com a Duque de Caxias. A gente pode ver muitas agressões, chutes, socos, pontapés, correria e violência foram registrados, então, por câmeras de pessoas que estavam também nessa confusão. A gente vê que nessas imagens, um jovem cai no chão, ele é chutado várias vezes, então, pelos agressores. E isso tudo aconteceu durante a madrugada e a gente acompanha agora um jovem que ficou completamente encurralado. Isso aí aconteceu durante a madrugada, encurralado por outros jovens e também recebendo muitos socos e sendo agredido. Esses são alguns registros que estão circulando nas redes sociais. A gente vê uma jovem, ó, uma jovem caída e também recebendo chutes e sendo agredida. Infelizmente, cenas lamentáveis do que aconteceu ontem à noite. E diante desta situação e de reclamação dos moradores da região, também dos trabalhadores que circulam por aí, a Prefeitura tomou iniciativas e hoje mesmo já mudou a estrutura para o segundo dia de festa que acontece daqui a pouco. E o repórter Denzel Valiente esteve no local e tem mais informações. A primeira noite da festa do Brahma reuniu cerca de 5 mil pessoas aqui na Praça Saturnino de Brito. E esse número, ele não era esperado pela Prefeitura, que não chegou a organizar nenhuma operação para o primeiro dia de festa. Já nessa segunda de noite, o Executivo decidiu adotar algumas medidas, como a instalação de banheiros químicos e também de lixeiras. Além disso, deve haver o aumento do efetivo da Guarda Municipal, da Brigada Militar e também da Polícia Civil, além de uma ambulância da Secretaria de Saúde que já está sendo colocada no lugar. Também ocorrem alterações no trânsito aqui na região. Olha só, está bloqueado um trecho na rua Doutor Bozano, no cruzamento com a Serafim Valandro, e na rua Venâncio Aires, no cruzamento com a rua Duque de Caxias. O comércio também tem algumas alterações. Até a sexta-feira, estabelecimentos como bares, lancherias, distribuidoras de bebidas e mini-mercados estão aptos para funcionar das seis horas da manhã até a meia-noite. A festa dos calouros e dos veteranos da UFSM deve seguir até a próxima sexta-feira e hoje ela está prevista para começar daqui a pouco. A partir das oito horas, os estudantes já devem se reunir aqui na Praça Saturnino de Brito. Agora sim, Denzel Valente trouxe as informações, o local muito mais organizado para receber então esses estudantes na segunda noite da festa dos calouros. E as obras da etapa final de revitalização do calçadão de Santa Maria completaram três meses, mas muito ainda deve ser feito. Desde a assinatura da ordem de serviço em junho deste ano, as obras da etapa final do calçadão já tiveram alguns avanços. Atualmente, o trabalho se concentra na pavimentação e drenagem dos quadrantes. O primeiro fica localizado no trecho próximo à Caixa Econômica Federal e nele os serviços foram concluídos na metade de agosto. O espaço já está liberado para a circulação dos pedestres, mas ainda será feita uma paginação no piso concretado, isto é, um acabamento que deve deixar o visual mais moderno. Para os lojistas do entorno, o avanço das obras é um alívio, pois com a liberação do espaço, o movimento voltou a aumentar. Na verdade, agora, com o término, na verdade, o início do término, que aqui na frente já desenvolveu bastante, eu acho que agora começou a aumentar o fluxo, o movimento, o pessoal começou a vir mais para o calçadão, mas ainda tem bastante transtorno, né, por causa da obra que está no meio do calçadão ainda ali, que então dificulta bastante. Mas para nós, agora já está um meio caminhandado. A conclusão da obra está prevista para junho de 2023. Os últimos processos devem ser instalações de paisagismo. Aqui neste local deverão ter bancos, decks, canteiros e espaços de lazer. Agora, a Prefeitura, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo e da elaboração de projetos e captação de recursos, trabalha no segundo quadrante. Desde o início do mês, ocorrem obras de escavação, remoção de material e preparação do pavimento para o reforço em concreto na parte central, em direção à rua Floriano Peixoto. A construtora continental é a responsável pelo serviço e o local está sinalizado com tapumes para orientar pedestres e comerciantes que devem transitar pelas laterais. Nesta fase da empreitada, o município deve investir cerca de 3 milhões e 600 mil reais. Nós abrimos a obra, estava começando, estava ali no início do calçadão, né, ali perto do viaduto, e aí ela começou já fazendo bastante barulho e começou começando mesmo, digamos assim. Mas eu acho bom, né, porque vai ficar uma reforma que vai ficar muito bonita depois. O proprietário de uma lavagem de veículos somou um susto ainda na madrugada desta terça-feira no bairro Camobim, Santa Maria. Um vizinho do estabelecimento telefonou ainda de madrugada informando que o local havia sido arrombado e que um dos veículos que estava estacionado do local foi levado pelo ladrão. As imagens foram registradas por câmeras de segurança que mostram a ação do homem. Um vizinho teria ouvido o cachorro latir minutos antes das 5 horas da manhã e ao olhar pela janela viu o homem caminhando dentro do local e a gente acompanha então nas imagens que ele abre o portão, ele desce da caminhonete, abre o portão e em seguida a caminhonete sai do estacionamento da lavagem. O dono do estabelecimento fez o boletim de ocorrência, fez também buscas pelo bairro Camobi e encontrou a caminhonete abandonada em uma estrada. O ladrão rasgou a capota marítima para tirar as peças de alumínio, cortou fios do chicote para tirar o cobre e o prejuízo ainda não foi estimado. O veículo é avaliado em cerca de 150 mil reais e o caso será investigado pela 4ª Delegacia de Polícia. E duas pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil de combate ao estelionato. As prisões foram feitas na manhã de hoje por policiais aqui de Santa Maria, em Caxias do Sul, onde um homem de 50 anos e uma mulher de 30, pai e filha, agiam. Além dos mandados de prisão, também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Conforme informações da polícia, a dupla comprava veículos de grande porte e pagava com falsos depósitos ou falsos comprovantes de depósitos. Os agentes da 4ª Delegacia de Polícia de Santa Maria foram a Caxias do Sul e com o apoio de policiais a Draco cumpriram as ordens judiciais. A operação foi denominada The Bens, pois os policiais investigavam um golpe aplicado em uma vítima aqui de Santa Maria, proprietário de um caminhão Mercedes Bens, avaliado em R$ 40 mil. Os golpistas visavam sempre veículos de grande porte, especialmente caminhões, sendo detectadas várias ocorrências policiais espalhadas pela região sul do país. A dupla foi levada à DPPA de Caxias do Sul e após o registro da ocorrência, foram encaminhados ao sistema carcerário. E o JD vai agora para um intervalo. Nós vamos acompanhar imagens ao vivo deste finalzinho de tarde de terça-feira aqui em Santa Maria. Você está vendo imagens ao vivo. E no próximo bloco, o Grupo Diário realiza o primeiro encontro de agências de comunicação. E ao vivo, nós vamos falar com o presidente da Associação Rio Grandense de Propaganda, Fernando Silveira. Fica com a gente, nós voltamos em instantes. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Cadeira Gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó, para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a... Arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro. Tá na Copa. A clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Perfeição. Grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pantelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pantelli. Grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de punta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça a Uniped. Empresas do ramo da comunicação de Santa Maria e região participam hoje do primeiro encontro de agências do Grupo Diário. Para compartilhar as experiências na área, o encontro recebe o presidente do Sistema Nacional das Agências de Propagandas do Rio Grande do Sul, o presidente da Federação Nacional das Agências de Propaganda e o presidente da Associação Rio Grandense de Propaganda, Fernando Silveira, que está ao vivo aqui comigo no JD para falar um pouco mais sobre este evento que começa daqui a pouco aqui na sede do Diário. Fernando, muito boa noite, seja bem-vindo. São mais de 20 agências confirmadas hoje à noite e sem dúvida vai ser um momento de muitas trocas. Obrigado, é um prazer estar com vocês, estar em Santa Maria. 27 agências me falaram agora há pouco, interessante. É um momento bom de interação, de troca, enfim, de envolvimento, de falar sobre o nosso mercado, de falar sobre comunicação, falar sobre propaganda, falar sobre desenvolvimento, enfim, falar sobre caminhos que a gente pode trilhar juntos. Fernando, cada convidado vai ter um tema que vai ser abordado, o seu vai ser, vai uma dose de inteligência aí, quem quer e quanto se paga por isso. Poderia falar um pouquinho sobre esse tema que vai ser desenvolvido? Na verdade, tem um histórico sobre isso e esse histórico que nos trouxe a esse tema. A gente, por algum tempo, principalmente quando eu entrei nesse mundo das entidades e entrei por uma necessidade de mercado, eu via as agências de propaganda sofrendo, eu sou dono de uma agência, sofrendo um pouco a pressão de que elas não existiriam mais, que o mercado digital tomaria conta, enfim, que o processo seria uma mudança. O que se esqueceu naquele momento, o que aqueles arautos do fim do mundo não estavam levando em conta, é que o processo da agência, o trabalho da agência, ele passa por entendimento, por planejamento e por criatividade. Não é onde vai estar a ideia, mas sim quando, como e de que forma essa ideia vai estar exposta na mídia que for. Então, a gente quer falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância da agência, o papel da agência como um parceiro inteligente dos clientes, um parceiro inteligente do departamento comercial, um parceiro inteligente das decisões de gestão. Enfim, o papel da agência é muito mais do que comprar e usar as mídias. O papel da agência é desenvolver o cliente e apoiar nos seus objetivos. Perfeito. Agora, Fernando, o mercado publicitário está cada vez mais em mudança, ele se encontra diante sempre de muita informação, muita inovação e principalmente carreiras que mudam constantemente. Como se apresenta o mercado publicitário hoje em dia, principalmente pós-pandemia? Eu acho que a pandemia, primeiro, serviu de um ponto de corte de algumas coisas. A gente sempre precisa, historicamente, de pontos de corte. Então, foi um momento em que o digital se consolidou na vida das pessoas, era a forma que a gente tinha de se relacionar. Por vezes, pessoas ficaram meses, até anos, sem reencontrar seus queridos. Bom, dentro do mercado, a gente percebeu que as agências tinham um grupo de profissionais e, por vezes, colocavam o digital fora da agência. Com a pandemia, com esse processo de trabalho remoto, as agências conseguiram entender que aqueles parceiros que estavam fora poderiam estar dentro da agência, entendendo que é um ambiente digital, um ambiente remoto único. E, com isso, creio, sim, que as possibilidades dentro das agências aumentaram muito. A gente tinha atendimento, planejamento, produção, mídia e criação, como profissionais de agência. Hoje, a gente tem gestor de tráfego, a gente tem social, a gente tem conteúdo, a gente tem vários outros profissionais dentro do processo da agência de publicidade. Que acabam atendendo o cliente por completo, porque, infelizmente, há alguns anos, o Fernando ainda tem, algumas empresas ainda têm essa ideia, quando precisa cortar algum corte dentro da empresa, a primeira coisa, tira a comunicação. E isso teria que ser o contrário, é o momento que precisa aparecer mais, é o momento que a empresa precisa estar mais em evidência, não é mesmo? Acho que esse é um aspecto, e outro aspecto bem importante, que é, no momento de crise, eu vou utilizar as minhas redes, o meu canal. Outra falácia que surgiu há, sei lá, uma década, mais ou menos. Não, o cliente vai ter o seu canal. O cliente tem o seu espaço dentro do digital em algumas plataformas, ou estar em espaços próprios. Mas levar a marca, levar o conteúdo, precisa, sim, de pulsionamento de mídia, precisa colar a marca em redes que tenham credibilidade, que tenham audiência. Eu costumo dizer, assim, o cenário de hoje não é diferente dos cenários que a gente viveu há décadas, vem vivendo há décadas. A questão agora é que a gente tem mais espaço, tem que trabalhar um pouquinho mais para fazer as escolhas, para ver onde vai colocar as mídias, né? Mas, por outro lado, tem mais oportunidades e mais chances de adequação. Quando o cliente fala em corte e pensa no seu canal como uma saída, ele coloca a sua marca, os seus produtos, as suas ofertas dentro de uma bolha e vai ter que conviver com os limites dessa bolha. Fernando, qual a importância do alinhamento e também da parceria das agências de publicidade, das associações também, com os estudantes de comunicação, já que eles estarão à frente dos negócios no futuro? Inclusive, amanhã vocês têm também, né, um encontro com os estudantes. Perfeito. Amanhã a gente vai estar na Universidade Federal de Santa Maria, batendo um papo sobre mercado, sobre carreira, sobre possibilidades. Eu acho que é de uma forma muito simples, assim. A gente, primeiro, precisa conseguir abrir espaço de mercado para que, hoje, estudantes consigam fazer os seus estágios, ter os seus momentos dentro, não só dentro de agência, tá? Eu acho que o profissional, hoje, ele está muito mais, ele é multitarefa. Quando eu entrei no mercado, a gente decidiu o que a gente ia fazer. Eu optei por entrar na área criativa e por ser redator naquela época. Hoje em dia, nenhum redator entra, nenhum estudante entra querendo ser redator. Ele entra querendo ser criativo e, dentro da área de criação, ele vai escolher entre as diversas possibilidades que tem dentro da criação. Para isso, talvez uma experiência lá no cliente, talvez uma experiência no veículo, como tem aqui, que é esse espaço maravilhoso que vocês têm, ele possa aprender um pouco mais para daí vir trabalhar numa agência ou até sair de uma agência e vir trabalhar, ir trabalhar no cliente ou ir trabalhar numa rede de comunicação. Ou seja, hoje está mais aberto, está mais livre. Há pouco tempo era um pouco mais fechado. Era de agência, parece que tinha que passar a carreira dele toda dentro de uma agência. Era de veículo, toda carreira no veículo. Era de cliente, toda carreira de cliente. Hoje não é mais assim. Hoje a gente tem espaços e a gente precisa que essa galera da faculdade continue sendo multitarefa, mas que consiga concentrar no objetivo que é trabalhar, que é gerar resultados. Perfeito. Então, eu preciso liberar o Fernando Silveira agora, porque o evento começou, está acontecendo aqui na sede do Grupo Diário. Ele, então, daqui a pouquinho vai estar falando sobre o tema escolhido. E quem quiser acompanhar, então, mais através do YouTube do Diário, vai poder, então, acompanhar essa belíssima palestra com trocas e com muita informação. Fernando Silveira, muito obrigada pela sua participação aqui no JD. Ele que é presidente da Associação Rio Grandense de Propaganda. Uma boa noite para você. E nós seguimos aqui no JD. Nós vamos agora para o intervalo e nós vamos conferir agora como que está a movimentação do trânsito. Estamos acompanhando, então, imagens ao vivo deste momento, da rua Presidente Vargas. Isso, movimento intenso ali na região. Agora são seis horas e trinta minutos. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Viajar com acompanhante a Dubai? Ou dirigir rumo ao futuro em um carro elétrico zero quilômetro? Promoção Futuro Próspero Unicred. São mais de um milhão de reais em prêmios incríveis para quem investe no amanhã. Invista a partir de cinco mil reais na renda fixa Unicred. E concorra a um Mini Cooper elétrico, 20 viagens com acompanhante para Dubai, 20 iPhones, 10 MacBooks Pro e muito mais. Participe! Cadeira Gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó, para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro? Tá na Copa! A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Órion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. E aí Então, Acesse o nosso site www.astrogildo.com Acesse o nosso site www.astrogildo.com.br Acesse o nosso site www.astrogildo.com Na manhã desta terça-feira, a 13ª RT abrange 81 entidades e teve o último evento de celebração da Semana Farroupilha antes da pandemia, em 2019. Por isso, o retorno das atividades é motivo de celebração. Após dois anos de pandemia, para nós é muito gratificante ter esse retorno, ter as 81 entidades da 13ª região pegando uma centeira da chama, sendo 38 delas, Santa Mariense. Para nós, é com muito amor e com muito carinho que a gente retoma isso, né? A chama, esse fogo, traduz no nosso peito a emoção que nós temos de cultivar, cultuar e levar nossas tradições de pais para filho, de pai para neto. Para nós é muito gratificante poder ter esse público com a gente hoje e distribuir essa centeira da chama a todas as entidades tradicionalistas. A Estância do Minuano compareceu com 35 cavalarianos, incluindo o presidente Bruno Fernandes, e foi a primeira entidade tradicionalista a acender uma centelha da chama para levar à sede. De acordo com o presidente, que comparece a todos os festejos Farroupilha, a importância deste evento está relacionada ao orgulho da tradição. A Estância do Minuano participa todos os anos dos festejos Farroupilhas, né? E a importância é fundamental, né? A gente tem o orgulho de ser gaúcho, orgulho da nossa tradição, principalmente na nossa cultura, né? Preservar a cultura é lembrar quem somos, e isso é fundamental para o povo gaúcho. O CTG Sentinela da Querência também esteve presente com seis cavalarianos. Um deles era o tradicionalista José Newton Dornelis. Ele estava pilchado e montado na Égua Tirana, que já o acompanha há 14 anos nas cavalgadas. Foi difícil reunir a turma, e com isso nós reunimos seis cavaleiros, que são os aposentados, que não tem muito o que fazer, mas que honram a tradição e estão sempre presentes nesse evento, todos os anos. Eu já faço mais de 30 anos que acompanho esse movimento. Já fiz cavalgadas grandes fora do município, Porto Alegre, Manoel Viana, por exemplo, andei a cavalo 16 dias, outros aqui, os rodeios, a gente participa sempre junto com a turma, e tudo pela tradição gaúcha, né? Sempre buscando andar bem pilchado, andar num cavalo bom, bonito, né? A gente dá boia pra um cavalo o ano todo, para no 20 de setembro se apresentar no capricho. E assim a gente cultua a tradição e transmite para os nossos antecessores, ou até os novos que estão nos acompanhando, agorizadas, para ter um espelho na gente, que já tem uma certa idade de experiência, tenho netos que já estão me acompanhando na tradição, e quero dar o quanto mais de mim para eles, para ficar realmente dentro da tradição. Durante a cerimônia, foi cantado o hino do Rio Grande do Sul de mãos dadas, e homenagens foram feitas. Maria Lili da Luz Feltrin distribuiu lenços vermelhos para as entidades presentes, em memória de Benjamin Feltrin Neto, ex-presidente do movimento tradicionalista gaúcho. A gente fez essa homenagem para todas as entidades, porque meu esposo participou de todas aqui, se comunicou muito com elas, então a gente, ele foi, ele assumiu aqui como presidente do MTG, então a gente ficou com aquela, retribui isso aí, o que eles fizeram para nós. A primeira prenda da 13ª região tradicionalista, enxerga a tradição gaúcha como um dos movimentos mais lindos que já presenciou, e percebe que o protagonismo feminino é muito importante no movimento. A mulher gaúcha, ela foi inserida no movimento de uma forma posterior à sua criação, e acredito que esse foi o maior legado que as primeiras prendas do movimento, as Irmãs Arrãs, trouxeram para nós. São elas que nos trazem um espelhamento para que hoje a gente continue lutando para inserir as mulheres nessa sociedade. São mulheres que vão a pata de cavalo, que vão a rodeios, que laçam, e que até hoje não tem a representatividade e o valor que deveriam ter. E é para isso que nós estamos aqui representando e trazendo, então, a figura da mulher para o movimento tradicionalista. Os festejos farroupilhas deste ano têm como tema Etnias do Gaúcho, Rio Grande, Terra de Muitas Terras, e serão realizados ao longo dos dias 13 a 20 de setembro. Prendas e peões de diferentes entidades vão realizar a Ronda da Chama Crioula na 13ª RT. No dia 20, a chama será deslocada para a Avenida Nossa Senhora Medianeira, para a realização do desfile tradicionalista. Tem muita festa até o dia 20, então, de setembro. E a Petrobras anunciou que, a partir de hoje, o preço do gás de cozinha vai baixar nas refinarias. O motivo é a queda no preço do petróleo. Na prática, isso significa uma redução de R$ 2,60 no preço do botijão de 13 quilos. Porém, essa queda nas refinarias não deve compensar a alta recente. Com o anúncio da Petrobras, o quilo do gás de cozinha caiu de R$ 4,23 para R$ 4,03 nas refinarias. O motivo dessa redução no preço é a queda do petróleo. Na prática, isso significará uma redução de R$ 2,60 no preço do botijão de 13 quilos. Porém, essa queda nas refinarias não irá compensar a alta recente, que ficou entre R$ 4,50 e R$ 6,00 por botijão praticada pelas distribuidoras. É que, em setembro, os salários dos trabalhadores do setor de distribuição e entrega de gás têm reajuste anual, o que acaba sendo repassado para os preços do produto ao consumidor. Segundo o aplicativo Menor Preço do Governo do Estado, uma revenda de gás de Santa Maria havia reajustado o preço do botijão de R$ 115,00 para R$ 120,00 no último dia 7 de setembro. Porém, os preços variam conforme o local. Em outra revenda, o botijão custa R$ 125,00, por exemplo. Se a queda de R$ 2,60 for repassada integralmente aos clientes a partir desta terça-feira, mesmo assim, deve haver uma alta no preço do botijão de gás em setembro, devido a esse reajuste praticado anteriormente pelas distribuidoras. E na tarde de ontem, enfermeiros de agudo e região se uniram em uma mobilização contra a suspensão do reajuste do piso salarial da classe. Com o objetivo de evitar demissões e o fechamento de instituições de saúde, o grupo também exigiu mais recursos do governo para os hospitais. O ato ocorreu na Praça Francisco Schuster, em frente à Igreja Matriz São Bonifácio, e percorreu as principais ruas do centro da cidade. Estiveram presentes profissionais da área, representantes do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul e integrantes da Prefeitura de Agudo. Desde o início de agosto, estava valendo a lei que estabelece o piso nacional da enfermagem em todo o território nacional. De acordo com o texto promulgado, a remuneração mínima de enfermeiros deveria ser fixada em R$ 4.750,00, sendo 70% deste valor para técnicos e 50% para auxiliares e parteiras. Contudo, no início deste mês, o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar que suspendia a aplicação da lei. O documento também define um prazo de 60 dias para que instituições públicas e privadas de saúde esclarezam questões, como se a chance de novas demissões em hospitais ou eventual redução na qualidade dos serviços ofertados. Segundo a organização do protesto, o ato foi organizado, pois os profissionais da enfermagem são menosprezados e a categoria merece mais. Por isso, os manifestantes acreditam que a liminar deve ser revogada. Durante a mobilização, a categoria buscou se mostrar unida e ativa na causa, para que a lei não seja revogada ou invalidada. Para isso, os profissionais afirmam que continuarão lutando. A 26ª edição do Santa Maria em Dança reuniu cerca de 2.380 bailarinos no Parque Hotel Morotim durante cinco noites de arte, emoção e criatividade. Mais de 210 coreografias foram realizadas no palco, dos níveis infantil a adulto. E no domingo, aconteceu a Noite dos Campeões, com as reapresentações dos vencedores e premiações. Durante cinco noites, o Parque Hotel Morotim recebeu a 26ª edição do Festival Santa Maria em Dança. Após dois anos sem ser realizado, o evento foi marcado por noites de casa cheia. Foi uma luta, uma luta e uma grande espera, da qual a gente se moldou para agora receber esses grupos aqui. A gente não esperava a receptividade tão grande como foi este ano. Então, eu estou muito satisfeito com os meus parceiros também, enfim, e satisfeito com os grupos, com as famílias que estão vindo também, estão apoiando seus filhos que fazem parte da competição. Isso é muito importante, agrega. E eu estou muito satisfeito com essa consolidação propriamente dita do festival. O festival, com esse ano, agora se consolida como um dos maiores festivais de dança do nosso estado. O festival recebe grupos de dança de diversas cidades do estado, de Santa Catarina e até da Argentina. A 26ª edição do Santa Maria em Dança conta com o tema Amor Infinito, que é um sentimento em comum para todas as pessoas que se apresentam, para quem vem prestigiar e também para a família que vem apoiar os filhos durante a apresentação. Conta para a gente quem é que tu veio ver se apresentando hoje. Hoje vim ver minha filha, está se apresentando com o grupo lá do Colégio Centenário. É a primeira vez que ela se apresenta? É a segunda vez, né? Ela já se apresentou o ano antes da pandemia, né? E aí, tipo, a gente já gostou, né? Se interessou bastante pela dança e ela continua fazendo, ela está gostando. Então, para a gente é um privilégio de estar aqui, né? Estamos gostando bastante da noite. E qual que é a expectativa? Já viu ela no palco? Vai ver? Eu vi ela por vídeo hoje, que passaram o palco. Ainda não vi ainda. Estou bem com uma expectativa bem grande. Hoje, para assistir ela, veio a mana, a mamãe, o pai e a avó. Nós trouxemos junto para assistir. Tudo é novo, porque para nós é a primeira vez que a gente está vindo, né? Então, é tudo lindo, né? Porque desde os pequenininhos estão dançando, né? Então, é uma pureza, né? A gente vê, assim, nas crianças, é tudo... Elas estão bem à vontade, né? Então, para nós, tudo é muito lindo. E tu, vai se apresentar por qual companhia e o que vai dançar? A Endance de Juiz, eu vou dançar ritmo livre. Além de uma plateia cheia de familiares e admiradores da dança, o festival ainda recebeu grupos de fora do estado pela primeira vez, como é o caso da companhia The Alê Flores, que ganhou o prêmio de coreógrafo revelação na noite dos campeões. Nós somos de Florianópolis, Cenarium Company. Na verdade, eu já participei do festival em 2005, 2006, então, muitos anos atrás, como bailarino. E agora eu estou voltando, né? Já conhecendo o festival, né? Prestigiando como coreógrafo agora. A gente veio com um elenco de 18 pessoas, mas o grupo tem 20 bailarinos, com 9 coreografias. E como que é para ti retornar como coreógrafo agora? É gratificante, porque é tudo um desafio, né? A gente vai aprendendo ao longo do tempo. E é muito bom, sim, de ver a evolução, tanto das bailarinas, quanto do festival, e perceber agora como o festival está, né? Como ele evoluiu também. O festival terminou na noite deste domingo com uma reapresentação dos campeões. O grande vencedor da noite foi o grupo de dança R2 The Crew, de Buenos Aires, seguido pelo grupo Integração e Arte, Estúdio de Dança, de Santa Maria, e no terceiro lugar geral, a Companhia de Dança Recomeço, Detuparendi. E no próximo bloco, você vai ver que o Inter de Santa Maria intensifica os treinos já de olho na estreia de domingo. Nós vamos então para o intervalo e vamos acompanhar como que está a movimentação no trânsito. Estamos vendo imagens ao vivo da Avenida Nossa Senhora das Dores, com a Pinto Bandeira, movimento intenso, mas sem congestionamentos ali no local. Agora são 6 horas e 48 minutos, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Cadeira Gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó, para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a... Arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro. Tá na Copa. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. emagrecimento biortomolecular. So, darling, take my hand, you've got to understand. I don't wanna just be fair. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be fair. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo. A Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum. Reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de punta para ser referência em múltiplas especialidades. E a semana começou com treinos intensos para o Inter de Santa Maria que está focado no domingo quando enfrenta o time de passo fundo em casa. O repórter Gilson Alves tem mais informações. O Inter SM abriu a semana de estreia na Copa FGF com trabalhos em dois turnos no estádio Presidente Vargas. Pela manhã, nesta segunda-feira, houve atividade na academia com um complemento no campo. E à tarde, o treinamento foi no gramado da baixada. O meia Heliomar, que é dúvida para estreia devido a uma lesão muscular, voltou a trabalhar com os companheiros. Ele não deve reunir condições para atuar 90 minutos, mas pode ficar à disposição do técnico Alessandro Telles para entrar no decorrer da partida. Na programação desta terça-feira, treino pela manhã no estádio Presidente Vargas. No começo da noite desta segunda, a diretoria do Alvirubro divulgou o serviço para o jogo quando passa o fundo, que começará às 15 horas do domingo na casa do Inter SM. Até o dia do jogo, ao meio-dia, os ingressos irão custar R$ 20,00 as arquibancadas, R$ 30,00 o pavilhão B e R$ 40,00 as sociais. No domingo, após o meio-dia, os valores sobem para R$ 30,00 as arquibancadas, R$ 40,00 o pavilhão B e R$ 50,00 as sociais. Há a possibilidade de meia entrada mediante comprovação e sócios em dia têm entrada livre. Além da Secretaria do Estádio do Inter SM, que fica na rua Ananeri, número 390, são pontos de venda de ingressos às lojas JA Ferramentas e Pratique Esportes e o Sebo Camobi. E do esporte, vamos às informações do tempo. Uma massa de ar seco favorece a presença do sol entre algumas nuvens, impedindo a possibilidade de chuva. Nós vamos acompanhar como que ficam, então, as temperaturas para os próximos dias em Santa Maria. Quarta-feira, mínima de 11, máxima de 18 graus. Na quinta-feira, temperaturas variando entre 9 e 20. Sexta-feira, mínima de 8 graus. E no sábado, a máxima chega aos 24. E no próximo bloco, você vai ver o que foi notícia no Jornal do Diário desta terça-feira. Nós vamos, então, para um intervalo e vamos, novamente, acompanhar o trânsito agora de um outro ponto. Estamos vendo imagens ao vivo da Avenida Rio Branco, bem próximo ao Paradão. Muitas pessoas circulando por ali, muitos carros, movimento intenso. Agora são 6 horas e 54 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Viajar com acompanhante a Dubai ou dirigir rumo ao futuro em um carro elétrico zero quilômetro? Promoção Futuro Próspero Unicred. São mais de um milhão de reais em prêmios incríveis para quem investe no amanhã. Invista a partir de 5 mil reais na renda fixa Unicred e concorra a um mini cooper elétrico 20 viagens com acompanhante para Dubai 20 iPhones 10 MacBooks Pro e muito mais. Participe! Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar Sofá da avó para torcer e curtir muito Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil Vem ser multi na Claro Tá na Claro Tá na Copa A clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável Para saber mais nos siga nas redes sociais A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar alugar montar sua empresa e investir no setor imobiliário Encontrar o que você precisa Orion Imobiliária e Incorporadora A experiência de quem conhece e investe na cidade emagrecimento E aí E aí Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de Referência em Saúde no interior do Rio Grande do Sul Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo A Policlínica Provedor Wilson Aita E o Hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe multiprofissional E equipamentos de tecnologia de punta Para ser referência em múltiplas especialidades E confira agora o que foi notícia no Jornal do Diário desta terça-feira Você viu que as obras da etapa final de revitalização do calçadão de Santa Maria Completaram três meses, mas muito ainda deve ser feito A conclusão da obra está prevista para junho de 2023 Os últimos processos devem ser instalações de paisagismo Aqui neste local deverão ter bancos, decks, canteiros e espaços de lazer Nós mostramos também que a centelha da chama crioula É distribuída para as entidades tradicionalistas da 13ª RT No dia 20, a chama vai ser deslocada para a Avenida Nossa Senhora da Medianeira Para então a realização do desfile tradicionalista E também nós trouxemos na edição de hoje a repercussão da Festa dos Calouros Nós mostramos a primeira noite de Festa dos Calouros Que reuniu cerca de 5 mil pessoas na Praça Saldanha Marinho Muito lixo na Saturnino de Brito Muito lixo, muita confusão, inclusive brigas Brigas em vários pontos ali da região Nós mostramos na edição de hoje Em uma reunião realizada na manhã A Prefeitura definiu a adoção de medidas Que incluem instalação de banheiros químicos Lixeiras e containers Além disso, vai haver o aumento dos efetivos Da Guarda Municipal, Brigada Militar E inclusive uma unidade móvel da Polícia Civil A partir desta segunda noite de festa Haverá também uma ambulância Da Secretaria de Saúde no local E o Jornal do Diário de hoje vai ficando por aqui Uma ótima noite pra você A seguir você fica com a segunda edição do programa Sala de Debate E a gente se encontra amanhã Até lá Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas transformam Unicred.capital E Oral Sem Implantes Nosso caminho constrói sorrisos O Jornal . O Jornal da Manhã Do Anguessa Legenda por Sônia Ruberti